O 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 Reflexiona o boga, contrai e rebola Sol pra bater no paredão Toca o piseiro, toca o piseiro Solinho do piseiro, solinho do piseiro Minifélios, eu vou te dizer Pô de gaveta, pô de mochila, pô de gaveta, pô de mochila Pô de gaveta, pô de mochila Esse passinho é novo, esse passinho é da hora Esse passinho é novo, esse passinho é da hora Convoca o geral pra flexionar o boga Convoca o geral pra flexionar o boga Prepara os amigos que vai começar agora Prepara os amigos que vai começar agora Reflexiona o boga, flexiona o boga, flexiona o boga Contrai e rebola Flexiona o boga, 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 contrai e rebola